Fred, encomendas, aqui curtindo no balneário aqui, mais um empresário que mais vende mota na cidade de Itapó, Caracas aí, show rapaz Tamo junto e misturado aqui ao vivo aqui ó, com a galera, olha aí ó, obrigado, show, tamo junto Todo dia pra Fortaleza aí, todo dia pra Fortaleza, segundo a sábado pra Fortaleza aqui ó, 4 horas da manhã Cuida galera, como aqui é diferenciado, show, bota quente Caracas aí, cima aqui a Lúcia, cima de São Paulo agora Paulista, Paulista, Paulista solteira, eita, tá solteira, eita, olha aí, manda o zap para o sap dela aí É, manda o zap para entrar e botar com os namorados, é, gol papai Valeu Araga, amanhã paraipaba, ou não, tu dá o stock, tu dá o stock, viu O maior vendedor e comprador de moto de Itapó, quer show papai, cuida